Oi gente, eu sou o Pedro, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu trouxe vocês mais um study vlog aqui nesse canal, Nossa Senhora. Hoje é uma segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, e são 3h09, eu comecei meus estudos super, super tarde hoje. Era pra eu ter começado bem mais cedo, porém não deu. Por quê? Porque simplesmente eu fiquei enrolando, assistindo série no Amazon, e é sobre isso. Inclusive estou amando a série Internatelas Coimbras, não sei se é assim que se produziu, mas é uma muito boa série. Já peguei aqui a minha água, ó, e eu acho que eu vou começar pela minha produção de texto, que eu acho que vai ser mais rápida, mais prática, ou não. Eu tô sem nenhuma criatividade, e eu teria que pesquisar coisa, porque eu não lembro como se faz crônica. Então, tô lascado, mais do que certeza. E professora, gente, muito tempo atrás, na verdade, essa aula aqui eu tive no começo do ano, lá em fevereiro, eu acho. Só que a gente ficou sem professor de redação um tempão, daí não teve mais teoria. Ela passou um trequinho sobre crônica aqui, mas mesmo assim, eu não entendi nada. O que eu fiz, o tio Google ajudou, então eu fui lá no site e pesquisei tudo o que eu precisava pra redação. Eu anotei aqui tudo o que eu precisava com o tema, né, só com as minhas ideias. Então, rotina semanal vai ser o tema, presente vai ser o tempo, Goiás vai ser o espaço, aí os personagens estão aqui. Sim, eu sou fascinado por esses três nomes, tá? Bom, pessoas, já terminei minha redação. Assim, por ser crônica, eu achei até que, mais ou menos depois que eu vi um negócio na internet, IPS, tô amando esse estojinho Angu aqui, é maravilhoso. Saiu vídeo organizando ele aqui no canal, então, se você não viu, veja lá. E eu tenho que trocar a organização dele, porque esse aqui tá com o meu color code de hoje, tenho que trocar pra organização de amanhã, provavelmente eu vou mudar. Essas canetas básicas vão ficar aqui, essas canetas aqui, eu quero colocar aqui dentro. E essas coloridas eu quero botar pra fora, igual tava antes, só que não tava cabendo. Vou tentar regramar mais o que eu vou levar e o que eu não vou levar. Mas, gente, é basicamente isso. Agora eu vou fazer... Acho que eu vou passar... Só tenho mais três coisas pra fazer. Eu tenho que ver a videoaula sobre conjunções e sobre classes dramaticais, eu não vou ver, eu só vou fazer teoria mesmo, porque eu entendi o conteúdo, só tem algumas coisas que eu não lembro. Mas agora as conjunções e tal, eu tenho que ver uma videoaula, que tava previsto pra eu ver. E eu não vou mostrar aqui por quê, porque eu vou usar o celular pra assistir a videoaula, mas prometo que eu vou mostrar pra vocês eu fazendo o meu resuminho. Então, é basicamente isso. Resultado, estou morto, a minha mão está para cair. Bom, eu anotei muita, muita coisa. Gente, borrou aqui. O que foi isso que borrou? Acho que eu deixei a bicolor estampada há muito tempo aqui. Mas, enfim. A professora tinha passado só até aqui. Né? Até essa parte aqui na aula. Daí eu fui e coloquei isso aqui da videoaula também, ó. De exemplo de conjunção. E eu anotei simplesmente tudo isso, isso e isso. Aí eu vou grifar os tópicos bem bonitinhos. Depois eu mostro pra vocês que tem vários tópicos. Eu botei aqui os primeiros porque eu gosto. Eu ocupo menos linha. E eu amei a videoaula de conjunções. Então, eu já vou marcar aqui que eu assisti a videoaula de conjunção. E a videoaula e o resumo. No caso, a anotação de conjunção. Então, agora só faltam mais duas coisas pra fazer. Que é o resumo de classes gramaticais. Que eu quero fazer... Eu quero colocar todas as classes gramaticais. E colocar o que tem cada uma. O que tem cada um. Exemplos de cada uma. Praticamente parecido com o que eu fiz aqui. Só que eu não quero exemplo, assim, de frase. Eu quero mais só mesmo. O que cada um significa. Porque a professora vai dar uma prova. Como não tinha professor, né? Da V1, que é a nossa primeira prova. A gente não fez. A gente vai fazer semana que vem. Agora, todas as provas que não foram feitas. No caso, são três. Daí, a professora vai aplicar a prova sobre esse negócio de classe gramatical. E eu buguei. Porque eu nunca entendo o que é artigo. Essas coisas. Então, vou estudar isso. Então, é basicamente isso. Eu vou pegar aqui agora. E vou fazer o resumo de classes gramaticais. Eu vou pesquisar no Google mesmo. Todas as classes gramaticais. Daí, eu vou gravar pra vocês. Eu divido a tela e gravo daquele jeito mesmo. O ângulo não vai ficar muito alto de cima. Que eu sei que vocês gostam. Mas vai ficar um ângulo bem legal. Vou encher minha garrafinha. Que eu já acabei com duas dessas aqui. Pra vocês terem noção. E vou dar uma organizadinha na minha mesa. Porque eu não consigo estudar com bagunça. Tá cheio de caneta na mesa. Então, vou dar uma organizadinha. Vou pegar aqui a chave. Eu sou um miúpe. Não tô conseguindo enxergar. Vou identificar a chave pelo numerozinho que tem nela, né? Que é tipo... Eu decoro o número. Se eu vou decorar a cor de chave e o formato, gente... Pelo amor de Deus. Já separei aqui os materiais que eu vou utilizar. De caderno, eu vou usar esse daqui do governo. Que eu tava usando desde o ano passado pra fazer resumo. Que eu vou tentar enfiar todos meus resumos no ensino médio aqui. Aí, vou fazendo essa corzinha. Meio salmãozinho assim. Ó. Meio tom de pele. Que eleva a minha perna. Mas, ó. Vou fazer esse tomzinho. E de caneta preta, eu vou usar a Moline. Raijal Grip Korea. E post-it. Eu vou selecionar um aqui na gavetinha, ó. Que eu tenho um dessa cor também, ó. Aqui. Tem um post-itinho dessa cor. Então, vamos lá. Vou fazer. E aí Tchau. 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 Se inscreva no canal Bom pessoal, então terminei aqui O meu resumo Foi bem pequenininho, eu falei pra vocês que eu ia colocar Só as coisas mais importantes, o significado Pra que que servia, né, no caso E alguns exemplos que tem dentro Ó, não coloquei frase nem nada, ficou bem curtinho Mesmo, ó, foi de uma folhinha E isso aqui, gente, sim Eu sei que isso aqui é conteúdo de pré Porém, eu não decorei E agora no ensino médio, eu me lasquei Agora eu vou organizar isso aqui Vou fazer a minha tarefa de física E já vou grifar meus quadradinhos aqui Eu adoro, gente, grifar esses quadradinhos aqui, ó Pra mim é um prazer Eu ver tudo completinho lá, eu amo Peguei isso lá do Marcelo Garrido, gente, do canal dele Eu sempre falo dele aqui pra vocês, né Mas é um canal muito bom Eu fiquei muito chateado quando ele acabou Mas, gente, é basicamente isso, pra uma segunda-feira À tarde, eu consegui desacumular muita coisa Ah, um desabafo Eu consegui não dormir hoje Hoje eu não dormi No período da tarde Porque ontem eu fui dormir mais cedo Então eu consegui ficar super bem E não dormir Tipo, à tarde, né Fiquei assistindo série por um tempo Depois que eu almocei Eu sempre faço isso Agora eu vou fazer a minha tarefa de física Que tá dentro da minha pasta Deixa eu mostrar Não, já colei Esqueci que eu tinha colado na sala Mas, ó Deixa eu pegar aqui no caderno de física Porque eu sempre coloco os cadernos As coisas em cima da minha cama, né Fica mais fácil Deixa eu pegar aqui em física A professora sempre passa Essa atividade de folha Assim, ela pede de colar no caderno E a gente resolve Algumas dão pra responder aqui na folha Mesmo outras a gente resolve No caderno Então eu vou pegar aqui uma coisa Um marca-texto Eu acho que eu vou usar Um pastel da Faber-Castell Na verdade, usar ele faz tempo que eu não uso Então eu vou pegar ele aqui Eu acho que ele tá no meu estojo Não, tá claro Vou pegar um marca-texto da Faber Vou pegar a lapiseira Aqui E vou pegar uma borracha Que tá nesse outro bolso aqui Do meu estojinho Eu guardo ela nessa redinha aqui E é basicamente isso Bora que bora Que eu tenho que resolver esse exercício 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 Eu acabei minha atividade de física E eu vou explicar pra vocês uma coisa Vocês perceberam que eu usei duas cores de marca textos Eu peguei uma, tipo assim, na metade da atividade Eu ia usar uma marca textos pra grifar as partes mais importantes Só que eu vi essas de marca E aí tinham coisas certas e erradas que eu achava em cada um Então o rosa eu tava usando pra marcar Coisas que, tipo assim, estavam erradas Aqui, ó, por exemplo Aqui fala Só é um tipo de onda mecânica tridimensional Está certo, então marquei com a marca textos azul Só que elas propagam-se mais rápidos Em meios gasóis, só que não Elas propagam em meios sólidos Então eu grifei de rosa, não sei se deu pra entender Mas, gente, eu fui abrir minha garrafinha Inclusive até apareceu na timelapse E simplesmente caiu água na folha Borrou aqui Olha que ódio Sorte que aqui atrás eu não tinha feito com caneta Dessas pontaporoas, sabe? Só que borrou aqui também atrás Ficou uma merda Mas, enfim Vamos continuar esse de firmes e fortes aqui Que eu já tô na terceira Minha mãe veio trazer outra garrafa de água aqui pra mim Então é isso, gente Eu vou guardar essas coisas aqui E vou organizar o estojo Só que isso eu vou mostrar mesmo Bom, então vamos grifar A última coisa que tinha pra fazer Concluído Mais um dia Eu não acredito que eu consegui fazer tudo isso hoje, gente Não acredito Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho Assim você não perde nenhum vídeo novo Aproveita e me segue no Instagram ArrobaMoraStance Que eu tô postando conteúdo diário pra vocês Agora eu tô forte no Instagram Eu posto stories pra vocês Tô postando coisa lá todo dia Então é isso Beijos e até o próximo vídeo